Para tudo, para tudo, para tudo Eu sei que você não está entendendo nada Mas acompanhe esse vídeo até o final Deixa muito like que vai valer a pena Vocês vão rir, tamo junto Salve, salve rapaziada Aqui que está falando o Gordinho BC Vamos começar mais um vídeo de exploração Chegamos no boneário Opa, deu um óculos Ia esquecendo do óculos Quando o Gordinho BC coloca o óculos É porque ele vai aprontar Ele vai para algum lugar importante Chegando no boneário Toméaçu Para quem não conhece onde é esse boneário É aqui em São Francisco do Pará Mano, é só aproveitar e lazer Então vamos dar para os vídeos Então de um, dois, três acompanhe o vídeo E deixa like, fui Rapaziada Pula bem aqui, bora ver quem é que vai fazer o salto primeiro Oh E aí, o que que tu achou desse pula aí? Meu, muito bacana E aí, vocês vão pular, não? Não Não? Pula aí, rapaz Vocês estavam pulando agora, hein? Rapaziadinho, moleque Estão pulando aí Aproveitei e filmei, né, mano? Filmei Só que em Belém do Pará Tem esse negócio de a gente ficar pulando Vai lá, vai lá Filma Ô, mortal, pô Quero ver O que é que vocês acham que é melhor aí de pular, hein? Imortal, sabe? Dá imortal, não? Ei, tu tá... Eu vou querer pular, eu acho, né? Será que... Filma ele, né? Dá um mortal aí, olha Ele tá desafiando, dá uma calça Porque tá rápido, não? Ei, dá pra ir tranquilo por aí? Aí passava os três, né? É Vocês vão pular aí, ó? Olha como ainda tá o negócio do trem aí, ó Tá tudo abandonado Vou pular, não pula ainda que eu vou filmar lá Vai pro lado aí, moleque doido É alto, mano Vai Penta pega Pula Ih, ó Pula Esse moleque aí não quero prestar, não, mano Esse moleque aí não sei, mano Tô desafiando Gordinho BC de pular, né? Muito raso Vou finalizando o vídeo por aqui Deixa muito like Vocês que gostaram Que ficaram acompanhando até agora Porque gostou, né? Vamos dar, vamos encher esse dedinho de like Tô rumo a 5 mil E eu vou aproveitar Vou deixar um recado muito grande aqui pra vocês Importante Se inscreve lá no canal do meu irmão Que ele tá me dando aquela força Mil volt, mano Mil volt Mil cilindradas Se inscreve lá e fala que veio por mim Que eu vou tá agradecendo Que eu vou tá Mandando coraçãozinho pra vocês, ó Minha unha quebrou Vai ser uma base aqui pra dar uma Uma respirada Então é isso e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança